Música 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 No sentimento Música Música O nosso amigo Jesuíno Levou Seu nome A todo o mundo Música Ele não é Pobre nem é rico Música Música Com emoção Música Nasceu na Ilha do Pico Na fregacia De São João Música Ele foi Sempre o primeiro Música Música Num Num sentimento Profundo Ele Com o seu Veleiro Duas vezes Deu a volta ao mundo Música Ele Passar Todo o que tens Música E em Um homem O voar Nós lhe damos Os parabéns Vais ser Sempre homem Sim, colar Uma pessoa abundante E ninguém o leva a mal Também tem o restaurante Mais bonito do Goiá É um homem social E é muito uma boa fome Sem o lento e do feial E espalhando o seu nome Ele é dos grandes senhores E ninguém o leva a mal Ele não é dos ditadores É pessoa bestial Tem o nome dos Açores E o nome de Portugal Muito bom Muito bom E o nome do Goiá 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 Que grita a onde vivo eu Que grita a onde vivo Que grita a onde vivo Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E álio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo